E aí, assim, como é que começa a lesão? Explica pra nós ali um pouco, né? Como é que começa a maior parte das lesões? Qual é o público que tem que se preocupar com isso? Como é que é isso aí? André, assim, o público a gente entende que a lesão de manguito ele acomete qualquer faixa etária, qualquer, assim, tanto mulher quanto homem, existe a preferencial, existem, na verdade, as pessoas mais predispostas, são aquelas mais que usam mais o braço, trabalham um pouco mais de maneira mais forçada, posições inadequadas, mas a lesão começa com a tendinite, com a famosa tendinite, né? Mas o tendão e a inflamação, o tendão começa com a tendinite, que é a inflamação desse tendão, a pessoa, através do esforço inadequado, falta do fortalecimento principalmente, a pessoa não fortalece aquela musculatura, não exercita, e ao longo da sua vida ela vai machucando esse tendão devagarinho. Então ele começa a inflamar, passa por uma tendinose, que é uma lesão um pouquinho mais avançada, para o pessoal entender, começa a correr umas microfissuras no meio do seu tendão, e aí evolui para a lesão parcial, até uma lesão total, que seria o rompimento total desse tendão. E isso, obviamente, são anos, às vezes, de agressão, sem você se atentar para aquela dor, né? Então o ideal é a gente começar a tratar de maneira mais precoce possível. E aí